O que é o presidente da Federação de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro? O que é o presidente da Federação de Justiça Esportiva do Rio de Janeiro? Parabéns! E eu fiz questão de estar pessoalmente aqui para estar diretamente com os presidentes das federações. Aqui tem a Federação do Amazonas, Ceará, daqui da Bahia, enfim, São Paulo. Então nós vamos fazer uma reunião até hoje mesmo sobre os últimos detalhes do evento de seleções, que é um evento inédito e torcendo aprovado. Inclusive outros estados que não iam participar, já acertei aqui de participar, que é o Ceará, por exemplo, um estado que não estava certo e ele me confirmou agora. Já tem uma outra federação também que ia participar. Eu acho que isso é um grande passo para o Jiu-Jitsu, a organização das federações e o fortalecimento delas. Eu acho muito importante isso. E foi legal essa minha viagem, essa minha estadia aqui em Salvador. E não só prestear o evento e ver o evento, como estreitar essa relação com os presidentes, que é muito importante essa união. Como é que está lá a organização? Onde é que vai ser o pessoal que ainda não viu? Onde é que vai ser o evento? Com apoio de quem? Você pode voar. Olha só, nós estamos com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O evento vai ser no ginásio da Prefeitura de Cabo Frio, uma excelente ginásio, uma estrutura de primeira. Estamos fechando já alguns patrocínios também, algumas empresas que estão interessadas em entrar, porque esse evento de seleções, ele vai ser um evento que vai estar dentro do Cabo Frio Open. Cabo Frio Open é um evento que vai ficar no calendário da federação, vai ser para o final do ano, vai ser esse evento, início de verão, e o evento de seleções também. Então, dentro do edu do Cabo Frio Open, vai ter o evento de seleções. Então, vai ser um evento grande, aberto a todas as academias, Cabo Frio Open. E no sábado, abrindo o Cabo Frio Open, vai ser o de seleções, somente entre as seleções estaduais. Deve ser lá em Cabo Frio. Antes da Copa da Seleção, ele vai ter a quarta etapa do Campeonato Estadual, né? Como é que está a sua expectativa? É isso aí. Essa quarta etapa, que chama-se Troféu Rio 2008, que vai definir a seleção do estado de janeiro. Então, tem muitas categorias que vão ser decididas nessa quarta etapa. Algumas categorias e faixas, já tem uns atletas que já estão ranqueados, com as três etapas, e já são o dono da vaga da seleção. E essa quarta etapa, a previsão é de muitos atletas, muitos academias, que não participaram da primeira e da terceira etapa, estão entrando nessa etapa agora. Eu acho que as pessoas, os professores, as equipes, vieram acompanhando o nosso trabalho e estão realmente reconhecendo, né? E estão se filiando, já para essa próxima etapa. Quem se filiar na próxima etapa agora, vai ganhar anuidade para 2009. Então, eu acho que é um incentivo também. E graças a Deus, eu acho que... Também vai ter a passagem aérea, a premiação agora, que é a quarta etapa, é a última. Perfeito. Tem dois atletas que estão disputando, porque tem uma premiação que é entre o marrom e preto. É o maior índice técnico. Logicamente, em cada categoria, vai ter o campeão circuito com as suas premiações. Mas a premiação principal, que é aquela viagem para os Estados Unidos, uma passagem, né? Com o estadio, de uma semana, vai ser entre o marrom e preto, o índice técnico, né? Então, tem dois atletas que estão disputando, que é o Rafael Barbosa, de Formiga, e o Tiago Silva, da UGF, né? Da GFT, que estão disputando palma a palma aí essa passagem, né? E tem entre o roxo e o azul, que é uma outra viagem para a Búzica, acompanhante, uma pousada. Enfim, e ano que vem, espero, certamente, a gente poder fortalecer as premiações, dar de retorno. A federação tem o intuito de repassar tudo o que a federação fizer, em prol dos atletas do esporte, principalmente. E dos professores técnicos que trabalham o ano inteiro. Então, nós estamos querendo fortalecer, queremos valorizar. Eu acho que todos que praticam o jiu-jitsu, que dão aula de jiu-jitsu, que têm empresa do segmento de jiu-jitsu, tem que se unir todos. Todos se unir para um bem. Quer dizer, nós estamos muito praticantes no Brasil inteiro, então é inadmissível que o jiu-jitsu não esteja ainda... Não vou nem dizer olímpico ainda, não, né? Mas esteja em outro patamar de organização. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Estamos unindo aqui, por exemplo, o evento é da CBJJER, mas quem está organizando é a Federação Baiana de Jiu-Jitsu, a tradicional, a antiga do Ricardo Cavalho. Ou seja, então, não tem bandeira em si, o esporte, né? O jiu-jitsu está crescendo e quem quiser acompanhar, nós estamos com esportes abertos para esperar, para receber todos os atletas, academias, aglomerações, estados. Esse evento, seleções, por exemplo, qualquer estado quiser participar, mesmo que não seja a Federação de Jiu-Jitsu Esportivo, vai poder participar, a gente quer a seleção do estado. É uma rivalidade estadia entre os estados. Perfeitamente. Então, eu acho que nós temos que defender a nossa bandeira, porque acho que todos os praticantes de jiu-jitsu que moram, por exemplo, em Brasília, querem que o estado deles se fortaleça. O cara mora lá, ele trabalha lá, ele dá aula lá. Então, quem é do Rio de Janeiro também é uma coisa... Então, quer dizer, eu acho que as federações, elas têm que abraçar essa ideia de formar a seleção, porque aquela entidade está viabilizando uma coisa, um estado, um inédito, nunca teve uma seleção estadual. Quer dizer, o atleta vai chegar lá e representar um estado, não uma academia. Logicamente, vai ser divulgado que o atleta da academia, uma academia específica aí, integrou a seleção estadual. Eu acho que até mais no estado do que o atleta entrar pela, por exemplo, Gama Filho. Não, a seleção estadual do Rio de Janeiro compõe até atletas que compõem até da Gama Filho, da Nova União, enfim. As equipes... As melhores, né? As equipes que os atletas praticam, treinam, ela vai estar em evidência, sendo que ele vai representar naquele momento o estado dele. Eu acho que vai melhorar, Gavácio, pelo seguinte, hoje em dia quando você faz por academia, hoje mesmo aqui, uma academia, quatro atletas fecharam, não vai ter final. Eu acho que essa sua ideia vai ser bom, porque sempre um estado contra o outro, sempre vai ter uma boa final, né? Vai ser um espetáculo até mais televisivo, mais fácil das pessoas entenderem, né? Porque as academias aqui, todo mundo misturado, só quem anda academia sabe que está lutando. Mas para o público, eles vão entender, aquele ali em Rio de Janeiro, aquele ali contra São Paulo, acho que vai melhorar até a questão da torcida. Certamente. Então, por exemplo, se tem oito estados, uma faixa preta, por exemplo, é uma categoria T61. Então vão ter oito atletas, sendo um de cada estado. Nunca vai ter um atleta lutando com o... Nunca vai ter um negócio de fechar a chave, vai ter a luta boa até o fim. Até o final, isso aí. E aí a torcida todinha vai esquecer que o atleta da academia aqui, entre aspas, é o concorrente dele, mas ele vai torcer pelo estado dele. Então quem está na arquibancada lá no Cabo Frio e for um atleta do Rio de Janeiro lutar, interessa o atleta da Nova União, de outra equipe qualquer. Vai lutar pelo estado. É, e aí a torcida vai torcer para o atleta que é do Rio de Janeiro. Isso aí. Entendeu? Eu acho que é importante isso aí. É uma coisa que eu acho legal esses eventos abertos, open, né? Porque dá muito atleta e para o patrocinador é importante, para a mídia é bom, porque enche, né? Não só de atleta como público, mas ter um por ano de seleções, eu acho que só engrandece, porque dá um estado, só participa daquele evento, tem o melhor de cada estado. Eu acho que vai fortalecer cada federação, os praticantes daquele estado vão querer participar do circuito, para no final do ano ele representar o estado. Não, só vai ali participar daquele evento, só a minoria, só os selecionados. Mas é muito importante, porque a cada ano a concorrência vai ser maior, porque... Para melhorar a qualidade técnica e o campeonato sendo o custo menor, você tem condição de dar um espetáculo melhor também, né? Certamente, é isso aí. E já estamos, graças a Deus, já que alguma coisa já serve de patrocinador, estamos fechando o patrocínio aí. E tem muita surpresa pela frente aí no Cabo Frio, porque eu espero oferecer o máximo possível de retorno para os nossos convidados. Os participantes. Então tá legal, Gavaza. Obrigado você ter falado com a gente aqui. Obrigado, Luiz. Falou, Gavaza. Nós vamos estar lá com certeza na Copa das Seleções, eu sei que o Gavaza já chamou a gente. O X-Combat é parceiro aqui do Gavaza, já de primeira mão. O Gavaza sempre apoiou. Quero dizer de público aqui que o Gavaza sempre apoiou nos eventos dele o X-Combat. O X-Combat hoje chegou aqui desse tamanho, graças também a você, Gavaza. Quero agradecer você de público. Obrigado, você também. Paulo Jesus, diretamente aqui no Pan-Americano da Bahia. O X-Combat hoje chegou aqui do Gavaza.